O Emojir A Líza te espera pavor O Flama bocata demora Puta vai, puta vai O Flama bocata demora Puta vai, puta vai A porquê l'homem que incrédio Não faz a minha vida só com você Mas minha mãe que crê Minha pai que crê Mas minha mãe que crê Minha pai que crê O Sousa nasci mamese Ambo jivira mu ibo Nansai nese kawadabo O Fadambo na Kalangawa Mokabe mokatobi O Fadambo na Kalangawa Mokabe mokatobi Mokabe mokatobi Mamma mokatobi Mamma mokatobi 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 O Fadambo na Kalangawa Mokatobi 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 É que a crema fica mais forte Nos amores em uma estrela nasceu Famosnei, ainda faz-se, mas fica mais forte Não pode ser vigente e a cima no sangue A neto a cima é uma guia Famosnei, ainda faz-se, mas fica mais forte A neto a cima é uma guia